A diferença de valor entre o álcool e a gasolina é o que quase sempre determina a escolha do combustível na hora de abastecer. Jarbas diz que não faz essa conta, mas explica por quê. No nosso caso a gente não faz porque é uma destilaria e a gente fabrica tanto cachaça quanto o álcool. Então a gente já abastece o produto da gente e ele fica bem mais em conta. Nos postos, o preço está nas bombas e estampado para todo mundo ver. Neste, o litro do álcool custa R$ 3,09, 66% do litro da gasolina, que está a R$ 4,69. Até 70% compensa mais optar pelo etanol. A conta é feita pelo próprio posto, por força de lei, e deve ficar exposta em local visível para os consumidores. De acordo com o gerente do posto, isso ajuda o motorista que pretende encher o tanque. Sempre de olho no produto, fazer a conta da regra, o que está compensando mais. O cliente fica mais satisfeito. Nos últimos meses, os donos de carros flex têm abastecido com o álcool. De acordo com empresários do setor, o produto chega mais barato nos postos de Uberlândia e da região porque vende refinarias próximas, principalmente de Goiás e de São Paulo. Sem falar que é mais fácil de negociar direto com o produtor. É, mas nem tudo depende da relação comercial. Em função do clima, nos próximos dias, a oferta poderá ser menor do que a procura. A tendência do etanol é subir entre essa semana e semana que vem pontualmente em faixa de 20 a 30 centavos. Em virtude das chuvas, não está sendo produzido o etanol. Assim que ele voltar a ser produzido, que as usinas começarem a sobrar com o produto, a tendência é cair novamente o preço. O negócio é o motorista ir acompanhando a variação de preços e a diferença de valor entre um produto e outro. E mais do que isso, segundo o professor de engenharia mecânica da UFO, é importante observar o rendimento do veículo abastecendo com álcool ou gasolina. Que o usuário experimente com o seu veículo. Que ele deixe o seu tanque de combustível quase esvaziar, abastecer com um dos combustíveis, ou com álcool ou com gasolina, fazer a medição do consumo na sua forma de dirigir, no seu trajeto diário, na sua rotina, e estabelecer qual é o consumo do seu veículo com essas duas opções. Aí ele vai ter uma informação precisa, que pode ser de muita utilidade na hora do abastecimento. Henrique viaja muito a trabalho. Está sempre parando nos postos à beira das rodovias. Até compara os preços do álcool e da gasolina. Mas já fez os cálculos do rendimento do motor. Na verdade eu não faço a conta. Normalmente eu sempre coloco a gasolina pelo rendimento. Eu rodo normalmente mais que um tanque por dia. Então normalmente eu coloco apenas a gasolina. Quando eu utilizava o meu carro particular no passado, aí eu fazia essa conta, tanto de álcool quanto de gasolina. E se hoje abastecer a gasolina e depois a álcool pode dar algum problema no motor? Quem responde é o especialista. Não existe diferença. A moderna tecnologia dos motores flexíveis permite que você use qualquer um dos dois combustíveis, álcool ou gasolina, inclusive misturados. Isso não vai acarretar nenhum problema.